Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, mano. Aqui no canal do Lada Hornet. Racha agora. Agora, meu amigo do céu. Agora o bagulho vai ficar louco. Chama. Vai ouve. Ah, não, é o outro. Tá pega. Mano do céu. Mano, é muito brava, velho. A gente vai fazer um racha. Tá pega, mano. Vem. Meu amigo, a gente vai começar um racha, mano. Mas meu carro atolou de tão pesado que tá o som, velho. Mano, olha isso. Vem aí do céu, eu vou me matar, velho. Vai, de Vigarzinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Já liga os farol já pra intimidar ele. Mano, o bagulho é tolu, velho. Ele também. Cê é louco. Não, 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 não. Vira pra lá. Vira pra lá. Vai, Coronado, você vai passar na autoescola. Mano, olha do jeito que a minha só viram. Ô, cê. Por que ele quer andar? O que tá acontecendo aí fora? Mano. Vai, 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 vai. Vai, Garginho. Vai. Menos, menos, menos. Viado, meu carro atolou no Eto, mano. Vai, vai. Assim, vai no carrê. Vai, vai. Ô, vamos empurrar pra frente, que aí pra frente ela sai. É, vai pra frente, vai pra frente. Cê é louco, viado. O carro não anda. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Tá pega, mano. Ficou pesado, hein. Mano do céu, velho. Cê é louco. Mano, ficou pesado, hein. Meu amigo do céu. Rapaziada. Não, nunca mais vai estacionar ali. A chaveira nunca mais vai ser estacionada ali. E, rapaziada, é o seguinte. A gente vai fazer um racha de som entre a minha chaveira e a chaveira do Flávio, mano. Se liga do jeito que as duas estão, velho. Mano, tá toda lotada de som. E, velho, eu não sei quem vai ganhar nem vai perder, mas eu sei que esse vídeo aqui vai ser da hora demais. Velho, de verdade. Você tá confiando? As duas é bonita, né? Não, as duas. Mano, olha a sua. Mano, agora é sim. Olha isso, velho. Coloca. Cê vai ver. Dá pra ver os slides tudo. Sério? Olha o que é, meu pai. Isso que serve a Juliette, mano. Hein? Coronado do céu. Será que a gente vai ganhar? Na tomada a gente vai. A gente tá colocando aqui dentro. Viado, vou reclamar. Rapaziada do céu, mano. Tá tudo programado já. Vai, liga. Ele quer me mostrar o negócio. Já vai. A gente já tem que esperar. Tem que escurecer mais. É, tem que escurecer mais. Ele falou que só essa pitinha liga, mano. Só essa aqui. Eita, pega. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, é muito louco, velho. Cês tá preparado já, nego? Por que, mano? Ó, eu tô aumentando. Eu vou agaiar você. Vá. Cês louco. Tchau, mano. Olha do jeito que tá ficando, rapaziada. Tchau. Mano, vamos começar um mega racha. Ô. Como que não vai fazer, então? Ó. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficar de longe. E vamos ver qual música toca mais. Ao menos isso. Então vamos, então. Nós testa uma, testa a outra, e depois testa as duas juntas. Fechou, então. Demorou. Rapaziada, você deixa no comentário aí, mano. Quem vai ganhar esse mega... Esse mega racha do sol, mano. Porque o bagulho bonito já vai ser, mesmo. Cê é louco. Rapaziada, vamos começar aqui, então. Mega batalha. Essa aqui é nessa verão. Vem cá, agora lá. Vou dar um pão dele, mano. Tchau. 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 Mano, bagulho, eu juro, foi forte, mano. Não, de verdade, você fez um ótimo trabalho aqui. Mano, ficou muito... Olha isso, rapaziada. Não, eu tô impressionado com o carro inteiro, mano. Com a estética, com os leds, com o som, a porta, tudo. Cê é louco, mano, muito da hora. E aí, pai, curtiu? Curti pra caramba, né? Que chama. Mano, agora é você, né? Pode arregaçar. Vou escolher uma música aqui, senão é mal, né? É, não, pode ficar à vontade, mano. Olha que lindo, mano. Olha isso, mano. Olha que vídeo. Mas deixou eu ficar de noite pra gravar esse bagulho com o led, mano. Só pra mostrar. Olha que lindo, mano. Meu amigo, ele escolheu uma música aqui. Eu acho que ele vai... Ele vai magaiar, vamos ver. Vai, magaiar. Ele é ligeiro. Tchau, filho. Tchau, filho. Tchau. Mano do céu. Bagulho, tchau, filho. Mano, tem que escutar muito atrás, hein? Uau. Arregou. Arregou. Erregou. Eu ganhei. Arregou. Arregou. Ganhou, ganhou, ganhou Arregou, arregou Fui trocar a música e a baixa Errou, perdeu, é a regra Fui abaixar e trocou a música Errou a marcha Você foi na arrancada, foi passar a segunda, passou a terceira Errou a marcha Sinto muito, na próxima quem sabe, obrigado E lá o boné voou, né Meu boné voou lá ali, né E sabe, tá parecendo aquele um cachorrinho Que fica assim, que é por dia, assim, ó Gente, e o meu, mano O meu ganhou, sabe por quê? Porque o meu tem LED aqui, ó O seu não tem LED Aqui, o meu, mano, olha o meu, velho Rapaziada do céu Se liga nisso, mano Olha, velho, mano Olha aqui, tem cara de mal Velho, olha isso aqui, velho Olha, mano, você é maluco, velho Velho, eu não sei o que falar Quem você acha que ganhou? Cara, foi você, porque Na hora que tava ficando bom, ele errou a música Então eu sinto muito O boné não voou igual o seu O controle não presta, isso é reclamação O meu ano vim, o meu ano vim, o meu ano vim Quem ganhou o Coronado? Você, né Aí eu ganho Mas ganhei, mas ganhei Esse controle aí é bom, esse aqui Tá com nada Cara, ó, pra explicar pra vocês mais tecnicamente O que que acontece? Ali tem 20 graves E a vazão de ar é maior E a vazão de ar é maior, é muito mais pressão Entendeu? Pela quantidade de equipamento que tem Isso significa... Mas a duel com volume, mano Incrível Só um minutinho Quem ganhou? A duel com volume Incrível Quem ganhou? O C O C O C, agora Mano, é o seguinte, gente As duas, mano É muito brava, tá ligado? Mas Você é louco, mano Eu queria gravar esse vídeo pra vocês Porque É duas Duas, na verdade, é bosta, tá ligado? Tocando forte pra caramba Só que eu quero ver no Mandelão, mano Vamos tocar o Mandelão aqui Nas duas E vamos ver qual vai tocar mais Bora, bora Então escolha a música aí Mano, nós duas tocando Mandelão Porque Mano Mano, nós vai tocar Mandelão aqui, véi Chama, chama Ele escolheu a música dele Chama Mano, vamos ver Agora tá rodando, galera Vamos ver Foda do rap aqui na foda do padeira Foda do padeira Foda do padeira Só quero as treinadas Pai safada As preparada bateu na vandade 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 Pai, rapaz, rapaz Vai, vai, vai Chacoalha Chacoalha Vem com o pubão bater no palma Chacoalha Chacoalha Vem com o pubão bater no palma Chacoalha Chacoalha Vem com o pubão bater no palma Chacoalha DJ Painwake Gomes Essa é Toca a mão Abaixei aqui, você tá maluco, mano, eu não sei quem ganha, você é louco. Ah, dá pra escutar as duas, mas tu é doido, é forte, as duas é forte, mano, quem ganhou? Você ganhou? Não, agora fechou, sem dúvida. Mano, ó, meus amigos tão falando. Tá, eu vou deixar você ganhar. Quem ganhou, ó, se é a mulher desse, se eu fosse ficar do lado dele? É, como é meu esposo. Ah, tá vendo, né? Quem falou que ganhou? Vai ficar em Londrina. Vai ficar em Londrina. Ficou de pé, ficou de pé. Mano, de verdade. Deixa nos comentários aí, rapaziada, quem ganhou esse racha de som, mano, porque sinceridade mesmo, eu não sei. Eu não sei, mano, deixa aí nos comentários quem ganhou. As duas Saveiro é as mais top. Você tá maluco, mano, brava demais. Oi? Tem um extra no vídeo que dá pra fazer. O quê? Ela botar o cabelo lá no duto lá, ó. Aí voa? Voa o cabelo. Aí ganha. Vai lá então, deixa eu ver. Tá, pega. Senta aqui, ó. Senta aqui, amor. E deita assim, mais e mais. Eu vou aumentar. Não, velho. Tá, tá. Então abaixa. Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei fazer essas coisas. O quê? Eu quero ver o Alex sentar lá e botar o cabelo dele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Matira o boleto que eu quero ver o cabelo voando. Vai lá, pai. Deixa meu cabelo voando. Vai, tira o boleto, vai. Vai, pai. Vocês é furgado pra caralho. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e comenta, mano. Qual saveiro ganhou esse racho, demorou? Fui.